Quem começou a escrever pela profissão? Ninguém pela profissão? Não? Não. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quem é você? Quem é você? Desculpa. Abra sua bíblia lá no livro de João. João 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Quem já achou, diga bem. Amém. O pessoal está esperto. Gente, quem aqui tem dificuldade de se autodefinir? Quem mais? A gente vai conversar sobre isso essa noite. Amém? Na minha versão aqui, em João 15, 16, fala assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, aqui está dizendo, não importa como você é, não importa quem é você, foi Deus que escolheu você. Amém? Amém. 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 é as suas emoções, não é a sua profissão, não é o que você vive nessa terra que diz quem você é. O dicionário define identidade como circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser ou aquele que outre e presume que ele seja, ou seja, diz que nós mesmos dizemos quem somos ou um outro presume quem somos. Observe-se que nessa história aqui, não tem Deus. E nós crescemos ouvindo isso e essas coisas entrando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que hoje nós estamos num piloto automático. Quando nos é perguntado quem somos nós, imediatamente a resposta era instantânea. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, mas nunca ou raramente a gente fala assim, eu sou filho do Deus, vivo, herdeiro e cidadão do céu. Quem já respondeu ou quem já ouviu isso como resposta aqui? Amém. Glória a Deus. Já temos pessoas, já, né, clareando a mente aí no entendimento da palavra de Deus. Por que que nós estamos debatendo isso essa noite? Porque a verdadeira identidade está muito além daquilo que fazemos, pensamos ou sentimos. muito além. Muito além. Fala para o seu colega aí, muito além. Muito além. Na realidade, a nossa identidade determina aquilo que fazemos e não o contrário. Então, se você hoje é um professor, é a sua identidade em Deus, é o seu ser em Deus que determinou você ser um professor. Ah, não, mas eu que escolhi ser professor. Isso aí é tema de um outro assunto que a gente pode discutir depois, tem a ver com escolha. Mas é exemplo da minha vida, enquanto eu estava escolhendo seguir o caminho que eu queria, estava dando tudo errado. Quando eu escolhi uma coisa que estava no caminho do Senhor, deu tudo certo para mim. Normalmente, quando a gente está fazendo uma coisa que é por nós mesmos, às vezes costuma dar errado. E na maioria das vezes, lá na frente você vai acabar se cruzando, vai acabar trocando de profissão, trocando de alguma coisa. Ou seja, é diferente quando você está dentro daquilo que Deus exige para você. Quando você está vivendo o propósito de Deus é bem diferente. Ou quando você está vivendo as suas próprias escolhas. Fazemos algo porque o que somos nos dá característica para fazer. Quem está entendendo o que eu estou parado? É o que Deus coloca em você que vai te dar capacitação, que vai te dar discernimento, preparo, condição para você desempenhar aquilo que você precisa. Não é as suas habilidades. As habilidades que você tem, os pontos fortes que você tem, não vem de você mesmo. É curioso como nós sempre nos definimos pelo homem natural. Nós temos dificuldade de enxergar aquilo que é intangível. A gente tem dificuldade de olhar para o homem espiritual. A maioria das vezes, a maioria das vezes, ah, eu sou isso e está ligado diretamente no homem natural. Esquecemos que primeiro somos espirituais. Espírito. Esquecemos que somos filho do Deus vivo. Cidadão do céu. Peregrino nessa terra. Mas, verdadeiramente, quem você é, quem você é em Deus? Uma coisa precisa ficar clara. O que somos, o que quer que somos, temos que ser em Deus. Agora, quem você é em Deus? A pergunta inicial era, quem você é? Agora, a pergunta é, quem você é em Deus? E aí, a gente vai falar de três perfis. Inativo, reativo e proativo. Para quem já ficou claro aqui, que o que quer que sejamos, temos que ser em Deus. Quem está convicto disso? Faz assim. Inativo, o que que é ser uma pessoa inativa? O que que é ser um crente inativo? Você é inativo quando permanece ignorante quanto ao estado da sua alma. Na mentalidade nativa, você abraça a sua necessidade desesperada como uma parte indesejada, porém necessária do processo da vida. Você se esforça muito para convencer a si mesmo de que amor, aceitação, atenção, aprovação e significado não são necessidades, mas escolhas que podemos obitar ou não fazer. O que que eu estou dizendo aqui? Primeira coisa. O ser que você é, você é um ser emotivo, não é verdade? Você é um ser que tem fome, você tem sede, tem dias que você está alegre, tem dias que você está triste. Não é assim? A nossa vida não tem altos e baixos? Sim ou não? Mas, nós não podemos ignorar essas necessidades. Muito pelo contrário, precisamos buscar em Deus uma forma de preencher essas lacunas, de preencher essas necessidades. Abre a sua Bíblia agora em Provérbios 28, no versículo 14. Temos altos e baixos, não temos? O que que a Bíblia fala a respeito disso? Provérbios 28, 14. Quem achou, diga amém. Amém. Pode ler aí, pessoal. Muito bem. Quem tem outra versão? Pode ler. Como é feliz o homem que é o quê? Constante. Como é feliz o homem que é constante no Senhor? Talvez, por querer ser espiritual, você não tenta sofrer essa necessidade da sua alma. Às vezes você tem, por exemplo, quem já ficou com muita raiva, sem ter vontade de dar um soco, um picudo, alguma coisa. Quem já ficou com muita raiva, sem ter vontade de dar um soco, um picudo, 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 um picudo. Um picudo, 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 um picudo. Nós não podemos ignorar as necessidades da nossa alma. Elas precisam ser tratadas. Se você enterra as suas necessidades, você não consegue lembrar conscientemente de onde as colocou. A vida simplesmente se desenrola diante dos seus olhos enquanto você vive nativamente. O crente nativo é aquele crente que não consegue se conectar no poderio de Deus. Ele entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja e a vida continua do mesmo jeito. Não experimenta o poder de Deus. Fala para o seu coleguinho. O crente nativo é aquele que não experimenta o poder de Deus. E o reativo? O crente reativo é aquele que até reconhece as necessidades de sua alma, mas a suprir de uma maneira disfuncional. É o caso daqueles que procuram o amor nos lugares errados. Viver reativamente costuma levar a todo tipo de artifícios externos e disfuncionais. Que nunca suprir sua necessidade de ser conhecido profundamente ou o seu desejo de ser amado por quem você é. O fruto desse estilo de vida, do estilo de vida reativo, pode ser promiscuidade sexual, pornografia, fantasia, ambição egoísta. Ou seja, qualquer coisa que lhe dá a sensação de ser conhecido, de se sentir poderoso. Sabe aquela pessoa que faz as coisas só para padecer? Quem que já foi do contra aqui? Gosto de fazer as coisas só para chamar a atenção. O pastor Léo? Quem mais? Isso é um crente reativo. Já fez, né, Gelo? É um crente reativo. Se eu perguntar aqui para o pastor Léo, para o Georges ali, eu tenho certeza que quando você fazia algo assim que chamava a atenção, que alguém dava atenção para você, como é que você sentia? Uau! Uau! Estou aqui, me viram? Este, dois tipos de crente, esses dois tipos aqui, é que nós precisamos tomar cuidado para não ser. Nem no inativo, nem no reativo. E qual que é o modelo? Qual que é o jeito certo? É o crente proativo. Mas o que é o crente proativo? O crente proativo, jovem, proativo, ele avalia com sabedoria as necessidades da sua alma e desenvolve uma estratégia saudável para supri-lo. Metaforicamente, você para de comer um monte de lixo e começa a planejar suas refeições. O que não falta para nós é a oportunidade. Ainda mais para levar para o caminho errado. Não é assim? Quantos aqui foram tentados hoje? Quantos não caíram? Vai a Deus, hein, irmão? Isso é importante, hein? Tem que resistir à tentação. Mas aí a gente vai dar uma uma destrinchada melhor desse crente proativo. O que acontece com o crente proativo? Tem que tomar um certo cuidado também. Porque a maioria dos cristãos, hoje a gente teve um negócio engraçado lá no lá no seminário, né? No Tato, né? Você viu que ninguém errou o João 3,16? Eu acho que todo mundo aqui sabe João 3,16 de cabeça, sabe? Sim ou não? Sim. Pois é. Agora, é o seguinte. Lembra que eu falei dos 45 centímetros agora, pô? Não. Pois é. Às vezes, nós até sabemos às vezes está até gravado na nossa mente. O problema é que não está no nosso coração. Esse é o problema. Se você lê Provérbios 3,5, abre lá a sua vida. Provérbios 3,5. aqui na minha versão diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrigues no seu próprio entendimento. Olha se na sua vida está assim, confia no Senhor de toda a tua mente. Está escrito aí? Dessa forma? Sim ou não? Sim. O que está escrito aí? De todo o seu coração. De todo o seu coração. é aquilo que eu falei no comecinho com vocês. Na maioria das vezes, o que me separa de experimentar o poder de Deus, o pergê-lo mínimo de Deus, são 45 centímetros. É a distância da minha mente até o meu coração. Às vezes, as coisas estão dentro da minha cabeça. Mas está aqui, ó. Tchau. Tchau.